A gente começa a edição desta terça-feira atualizando você sobre o estado de saúde das vítimas do acidente aéreo no domingo pela manhã na BR-316. O médico Jacinto Lai, de 50 anos, foi transferido na madrugada de hoje para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A transferência aconteceu por meio de uma unidade de terapia intensiva móvel. Havia uma expectativa dessa transferência durante todo o dia de ontem, mas ela só foi possível já na madrugada de hoje. Ele embarcou por volta das 2h da manhã. A transferência foi realizada por volta das 2h da manhã. O médico Jacinto Lai estava internado em um hospital particular de Teresina desde a noite de domingo. Uma UTI móvel do próprio Hospital Albert Einstein veio buscar o médico Jacinto Lai após a transferência ser autorizada pelo hospital que ele estava internado aqui na capital. Mesmo grave, a equipe médica diz que o estado neurológico do médico é considerado estável. Durante o pouso forçado, ele quebrou as duas pernas e teve um traumatismo crânioencefálico. O acidente aconteceu na manhã de domingo, por volta das 8h20 da manhã. Durante o pouso forçado, a aeronave atingiu uma van, uma motocicleta e parou após bater na estação de ônibus que fica na BR-316 entre os bairros Lorival Parente e o Parque Piauí. Ainda no domingo, o médico Jacinto Lai passou por exames e cirurgia ortopédica no HUT e a pedido da família foi transferido para um hospital particular. A passageira da moto que foi atingida pelo avião, Keliane Pereira, de 27 anos, também teve traumatismo crânioencefálico e continua internada na UTI do HUT em estado grave. Essa é a segunda vez que o médico se envolve em acidente de avião. As causas da queda da aeronave estão sendo investigadas. As causas da queda da área. As causas da queda da área. Obrigado.